O que é o que é o seu grupo deles? O que é o seu grupo deles? Eu falei com ele pessoalmente Ele não pode dizer que eu não falei com ele Eu falei com ele Se eu enviei para a sessão 4 mil no ar Aí é outra coisa Porque eu sabia E eu disse a ele Sobre essa questão Não A sessão está encerrada A sessão está encerrada Nem isso é formal mesmo Ele não falou que ia ser extraordinário Ou ordinaria não Ele colocou por telefone Ele colocou por telefone Ele colocou por telefone Mas vai ver se é só amanhã Não disse mais do que era E a verdade é a sessão não está mais atestada Era para os 15 dias Já acabou Bora, bora, bora Bora, bora